Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de pastagem que fica perto da rodovia Merechal Rondon no começo da tarde de hoje. De acordo com o corpo de bombeiros, as chamas se alastraram rapidamente com a ajuda do vento. A fumaça densa pode ser vista a mais de 10 quilômetros de distância. A visibilidade dos motoristas que passavam pelo trecho ficou comprometida. Além dos bombeiros, caminhões pipa e da concessionária participaram do controle das chamas. Policiais rodoviários e ambientais também foram acionados. As causas do incêndio serão investigadas.